Esse trabalho nos dava, aqui, prioritariamente, assim, no início, então, atender, levar um pouquinho de alegria, felicidade, então, para as pessoas do PAD, que é o Programa de Assistência Domiciliar, né? Então, os acamados, as pessoas recritas à residência da nossa comunidade. Inicialmente, o trabalho era esse. Com o longo do tempo, então, a gente foi aprimorando um pouco, né, esse trabalho. E também acabamos fazendo nas escolas, nos grupos da nossa comunidade. A gente está desenvolvendo, então, levando para essas pessoas também mais conhecimentos, né, de educação e saúde, de algumas doenças. Nós tínhamos trazido um videozinho, mas, infelizmente, a tecnologia não nos ajudou. Não vai dar para apresentar. Mas, então, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho. Lembrando que todos que estão aqui hoje, nessa equipe, são pessoas que trabalham na área da saúde. Não tem nenhum ator, nenhum atriz, é médico, técnico de enfermagem, gente de saúde. Então, eu vou deixar para vocês, então, os nossos palhaços. E aí, eu vou deixar para vocês. E aí, eu vou deixar para vocês. E aí, eu vou deixar para vocês. Eu tenho um pequenino e um joelhinho... Tunga! Tu tá com essa doce ainda? Ahhhh! 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 Será?! Ahhhh! E... Será que isso não é aquela tal... Grip do porco? Porco? Porco?! Porco? Ela tem porco largar! E... Pensando bem... Porco lá soltou, né Tunga? Não é que é caparreira! É uma caparreira! Quem sabe, Tonga, a gente passa lá no posto pra dar uma olhada nisso. Eu te acompanho. É, eu sou a médica de poupar, tem que parar de beber. Vamos lá, tem um assistente social que faz a mão, Tati. É, é mesmo? Cacarrofa, cacarrofa. Cacarrofa, 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 cacarrofa. Uma unidade de saúde. Ficha 4, acolhimento. Dona Tonga. Vamos lá, Dona Tonga. Tudo bem? Forte, senhora. Tudo bem? Tudo, Dona Tonga. E essa toque, Dona Tonga, há quanto tempo a senhora tá assim? Ai, tem tempo. Duas semanas? Não. Três semanas? Três semanas? Não. Não. Eu acho que vão ter que passar a senhora numa consulta do dia. Vou falar que a nossa médica de saúde de família é de comunidade. Ai, ele que é de comunidade, é de comunidade. Espere aí, Dona Tonga. Ele também é de garrafo. Doutora, quem está aí? Quem está aí? A dona Renatonga. Renatonga? Renatonga? Bom, vou passar a dona Tonga, né? Vou passar. Dona Renatonga, pode passar. A senhora vai lhe atender. Agora? Agora! A senhora é prioridade! Ai! Que chique! Depois chega o menino! Espera! E aí, mamãe? Oi, Tonga! Vem! 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 E aí, como é que você está? Vem! 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 Dá para lá! Vem! 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 Vem... A sangria e tagléar traga fjamles! E essa tosia há muito tempo essa t陳ata? Não tem! Docenti, em uma semana? Duas semanas? Três semanas? Mais? Há? Vou ter que chamar a moça da higienização, né? Porque assim não dá o posto todo o dia. Vou ter que me sentar. Ai, que mais? Tô sentindo? Teve ferro? Ai, não tem aquele aparelhinho. Dá um segundo, eu tô construindo. Que mais? Sua noite? Ai, por isso que eu já senti o doutor aqui do postinho. Eles perguntam, você pergunta certa. Acorda, estou, dá uma olhadinha. Olhadinha? Eu vou te examinar agora. Ai, eu vou te examinar agora. Vai, 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 vai. Respira fundo, fundo, puxa o ar. Mais uma vez. Mais uma vez. Respiração do software. Sofre o tubar. Eu não pulei tubar nenhum. É, mas acho que temos um soco tubar. Um soco tubar. Deve ser uma coisa muito grave. Um soco tubar. Não, não. Nós não precisamos de barulhos esse ano. Meu eixote cacadinho. É a doutora, a doutora, vai fazer essa coisinha pendurada. A gente já sabe quem é o médico da unidade da coisinha pendurada. Até para comer, né? Até para comer, né? É, mas venida. É, mas não se 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 não. É, mas não se 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 não. Isso. Então, foda-se. Olha só. Nós vamos precisar fazer alguns exames. Tudo bem? Vou solicitar. É, 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 é. É, é, é. A gente já não vai me curar. É? Claro. É, claro. Que parê, que parê de uma doutora, é super boa. Sim. Mas precisamos fazer isso, porque é a sua revista e tem que ter que estar daqueta do sensor. Espera aí, que eu vou dar uma carimbada aqui. Solta mais uma coisa. Agora, pode passar na enfermagem, tá? Sim. Vai fazer o resto. Vai fazer o resto. E assim que tiver o resto dos exames, volta. Volta. Tá bem? Tchau, tchau. 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 E depois, tem que fazer mais. Nunca veria, então, se chama de café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai. Eu tava lá tomando café. Quer dizer, eu tava fazendo curatina. Não, não. Tá lindo lá. Mãs, não, nem adianta. Vai, ele quer dar uma pichinha, por favor. Eu sou uma prioridade. Prioridade? Ai, que maravilha! Um exame de sarrinho. E o que a gente viu? Bom, Matalita precisa fazer um registrozinho. Agora precisamos registrar tudo no computadorzinho, no livrinho verde, tudo bonitinho. Uma cadeirinha, o carimbinho e pronto. E agora? Vamos lá na rua, coletar os carimbinhos. Vamos olhando! Pronto, chegamos! Estou até cansada. Agora... Agora... Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! Eu vou ensinar! Vamos lá! Primeiro! Respira fundo! Levanta os braços! Respira fundo! Levanta os braços! Eu vou ensinar! Eu vou ensinar! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Oi pai! Muita cabra na velha. Muita uniform flutuosa! Porque eu gosto da nuca preocupante da velha! Muito! Muita cabra na velha! Sim! A- repo! Eu vou mostrar pra você. É maravilhoso! Esse carro é o melhor que eu já peguei! Que delícia! 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 Agora! Agora! Vai ter que guardar na geladeira! Na geladeira! Guarda bonitinho na geladeira! Ah, então tá ótimo! Melhor ainda! Amanhã tem umas coisinhas que a gente tem que conversar! Amanhã de manhã! Bem cedinho! Bem cedinho! Bem cedinho! Mas tem que ser bem cedinho! Muito cedinho! Coletar os carlinhos! Tudo de novo! Sabe? Bem cedinho! Vai cedinho! Leva o patinho! Mas... Tem umas duas coisinhas aí que a gente precisa conversar! Não pode! Não pode tomar café! Ah, mas nós também não precisamos um traguinho para recuperar aquela geladeira! Ah, então tá ótimo! Maravilhoso! Não pode tomar café! É! Essa vez em que eu estou comendo pela bebe na boca! Ah, então tá tudo feito! Então! Pega o patinho! Leva no hospital! Três a quatro dias! Leva no postinho! Pra levar o jantuzinho! Do escarrinho! Tá prontinho? Prontinho! Vou lhe dar um copinho! Uá! Mas foi organizado! Uá! Um copinho! Que vai ficar vindo! Você guarda esse que eu quero! Que é um catarinho bonitinho! Uá! Já bem que ela ficou com o seu catarinho! Viu, catarinho! Obrigada! Tchau! Será que ela vai voltar? Ou teremos que fazer uma buscativa? Faça um dia! Faça um dia! Segunda! 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 Novamente na Unidade de Saúde! Ficha 4! Acolhimento! Ei! 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 fique aí Dona Tonga! A senhora gostou a voltar? Sim! ficamos preocupados. O que aconteceu? Sim. A senhora fez o exame? Fiz. Resultado do exame. E a senhora só olhou? Eu não tenho os livros. Com medo, dona Dona. Nunca se sabe que possa acontecer dentro do exame. Eu vou levar então para a nossa mesa. Aaaaah! 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 A senhora não melhorou, né? Vamos lá, eu vou para a nossa médica de família e comunidade. A minha doutora, ele é bem legal. É um bebê cu. Doutora! Fala! A dona Tonga voltou. E trouxe os exames. E aí, você já olhou? Não olhei. Vamos olhar? Vamos. Cruz! Cruz! Credo! Cruz! Credo! Tá marco a cemitério do que exame, né? Monta cara, dona Ponta. Era o que suspeitávamos. Era o que suspeitávamos. do beijo do que suspeitávamos. Do beijo do que suspeitávamos. Do beijo do que suspeitávamos. Bom, mas vamos passar a consulta, né? Aaaaah! Vamos passar a consulta, né? Vamos passar a consulta, né? Vamos passar a consulta aí. Tá, vamos chamar lá ela. Dona Tonga? Sim. Pode passar. A dona está esperando. De novo? Vem esperar? Vem esperar! Vem esperar! E aíции... Goste! Eu comecei! Como é que tá?! E aí Conga, fez o exame então? Foi uma coisa difícil. É, acho que fiz um pouco. Depois eu cheguei aqui na rosa. Dezinha. Tinha bastante catado, né? É. Gente, eu já fiz. É time! Pois é, Dom, então assim ó, já olhei o seu exame, tá? E era o que... Era o que suspeitavam? É, é tuberculose, Dom. Tuberculose! Tuberculose! Mas tem como, poeta? Tise com Manuel Bandeira? E tá aqui porque é poeta também? Febre, hemoptise, de espinéia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido, mas que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga, 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado? Mas então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar no tango, gente. Não, calma. Mas tem cura. Tem cura? Sim. E nós só vamos começar a fazer esse tratamento hoje. Temos tudo aqui na unidade. Eu vou te explicar o tratamento. É que eu confesso com bastante atenção. Presta atenção. Presta atenção. Vou explicar numa peça, ó. É um tratamento de seis meses, quatro comprimidos durante dois meses, depois de dois comprimidos durante quatro meses, todos os dias. Tudo isso no seu cartão é sujo. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Sim. Ainda bem que ele tem ali pra comprar. E eu já tenho alguns vídeos aqui, né? Ah, que beleza! Primeiro aqui, ó. Vai tomar caderninha. Ah, eu tenho duas coisas. É que eu mando bem, eu já tô mal. É que eu tô caderninha, tá? Que vai fazer todo o seu acompanhamento. Entendeu o tratamento? Tudo certo. Quer comer frita? Quer? Viu? Os pacientes, tudo, tudo. Os pacientes são maravilhosos. Entendeu? Como é que é? Outra! Boa! Aí agora eu vou te dar os comprimidos, tá? Esse é o comprimido. E tu vai ter que tomar! É como? Tomar! Mexe! Amor! Por onde? É bioral, né? É bioral! Farm! A area é tão ruim. Não senhor, senhor! Stell you jazz! Nossa mano você consegue comprar um time E agora eu vou te mandar uma 새로운 bolsinha. Ai eu fiquei uma porzinha! Literal porção! Vamos botar minha cascarnicinha, se guiar em mim, licença. Esse caso é por cima, se descarregar. E assim, uma pouca, em 15 dias, faz uma consulta com a enfermeira de família e comunidade. Ah, foi mesmo? É? Ah, é aquela assim que bota o pedido com a mensagem dos amizinhos, hein? Ah, eu adoro consultar com a enfermeira. Isso. Tá bem, Tom, então? Tá bem. Mas assim, ó. Cuidado. Cuidado que... Sucesso. Sucesso. Não, mas olha assim, ó. Em 15 dias, já fazendo tratamentos, não pega pra mais ninguém. Ah, então tá bom. Tá bem, Tom. Tá bem. Tudo de bom, então. Tchau, tchau. Tchau, bom tratamento. Em seguida, você vai começar a se sentir melhor. Ah, tá bem. Tchau, tchau. 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 Cuidado que isso pega! Cuidado que isso pega! Cuidado que isso pega! Desmite-se do seu! Que poder perdido! Vai consultar! Não vai tomar daninho! Mas o tempo vem do lado assim! É lá! Tudo bem do lado assim! É lá! Vamos lá! Cuidado que isso pega! 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 Vai consultar! Não vai tomar daninho! Vamos lá! Cuidado que isso pega! É lá! Cuidado que isso pega! Você cura! Pega Breates Sudes! O que ele se vê? Tinha uma coisa que ele vai em cima! Dá uma coisa que ele vai em cima! E a coisa que ele vai em cima! Diva! Eu sei que ele ainda não tá! Eu sei! Eu sei! Mas eu estou ficando aqui! PORQUE-OSO EHRIO! Obrigado.